Opa, e aí pessoal, olha eu aqui, bora lá para o segundo capítulo, o desafio maior é não morrer, né, é complicado não morrer nesse jogo, tinha que ter um troféu desse, né, bora passar aqui, segundo capítulo, mar, bora lá, Espero que o alto seja bom, estava chegando um pouco alto sobre o jogo, minha voz baixa, não sei, vou meter mais um aqui, é para ficar bem, acho que fica bom, tem que ver um ponto que eu não deixo tudo muito alto, sabe, ficar meio termo para cada, Para lá, o bichinho saiu do marco, as crianças correndo por pipa, eita, levou um PT né, bora, e borra a latinha, O ô, o binóculo, uh, uh, meu negócio não fica acobado e eu estou querendo fazer tudo correndo, né, bora, 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 bora,边, bora,边, Pega Subindo Agora A pipa lá em cima Essa pipa dá trabalho Pega um esqueminha da hora pra nós Boa Bora Aqui Pegar o pipa Vamos É a gente que controla o pipa, hein? Vou ficar de olho Então o botão Sobe Sobe Não O botão tá nesse, ó Nesse galho Peguei Boa Caraspeca dá pra morrer aqui, hein? Opa Olhos de águia, né? Eagle Lá pra baixo não tem nada Precisa nesse problema Tá bom Eu não sei se meu boneco ele morre de uma queda dessa Agora eu prefiro não arriscar Boa Também Boa Olha o que eu acho Bem Bora Por raspinha, né? Tem que contar Tem sete Bora Poxa, ficou preso Quem tá preso é meu personagem aqui, ó Aí Tudo só pra fazer um esqueminha pra pular Cuidar com o cara aqui já ali embaixo, hein? Aquele bicho ali Aquele bicho ali é arteiro, filho Caramba Ali pra baixo tem mais um botão aqui, ó Ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Já que eu morri afogado, filho Ainda tô desesperado, ó Vamos Boa Boa, ótimo Tudo certo Vamos Vamos Oita Olha aí, filho Vem Puxa Que viagem é essa? Pegamos dois botões Vamos Checkpoint Fica aí pra nós Só pra pessoa se balançar mesmo Aqui você não vê Você vê, não olha nada Você não consegue nem olhar embaixo Mas você tem que ir pra frente, ó Que viagem Aqui tem umas ondas lindas Ó Vamos esperar elas passarem Pra gente ficar bem Boa 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 noite Vem aqui pra esquerda Tem mais um botão Ó Terceiro Devia mostrar na tela, né Quanto que você pegou Esperava passar mais uma onda Pra gente ficar com outra Boa Passar de uma vez Vamos esperar passar mais uma Nossa Fica por um fio ali, né Boa Checkpoint Vamos Puxa o esquema aqui Vamos ver como apoio Já vamos pegar o quarto Que tá ali na frente Tá ali, ó Tá ali, ó Vou pegar o direito do tamanho Tá aqui Pra pegar aquele ali Estica o máximo Pra vocês conseguirem, ó Ah, boa demais, filho Bora Agora Puxa Boa 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 Opa E vem, ó Opa Já era É essencial deixar esse ponto aqui, ó Tá, quando soltar Com a menor que soltar ali Você já fica bem Vou precisar dar toda essa volta de novo Pra subir aqui Agora falta só mais um Checkpoint Ali tem um caranguejo, ó Tem que subir aqui pra levar esse esqueminha Acho que daqui é uma alça, né Eles gostam disso É Então Pule o esqueminha dele Mas não fique parado Pule a saia, ó Ó Vê se não, filho Ele pode matar a gente Boa Passou Aqui embaixo tem mais um caranguejo Não vale agora, ó Travou Coloca esse aqui Mais uma alça Ali, ó Puxa pra cá Puxa a manzela Vamos levar lá pro caranguejo Divertir com a alça Ele vem buscar Ó Deixa aí, ó Vai embora Aí Não gosta muito não Vai não arriscar, né Querer ir lá Ir atrás do bicho Pra saber o que ele vai fazer Acho que o último, o último botão Tá lá no final da área já Ó Espera mais uma onda passar Pra gente ficar seguro, né Sem afogação, hein Ó Passando Vou pegar um nó aqui Legal Mais um nó aqui Boa Só um derrubo Tem aí, ó Não sei como que é isso Morra ele Encaixa ele aqui, ó Já sobe Eita Será que ele ia morrer Com o carro velho Dá um nózinho aqui Legal Legal Sobe aqui Dá outro nó aqui Esperar o pra levantar ele Boa Vou tirar meu blasto aqui Vou botar aqui em cima Boa Vá lá Boa Vai lá 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 Vai comer que tem fase mais difícil do que é Tá boa Boa Checkpoint Negócio pode deixar a pátria da bola Eita Cáscoa sonega Nem reparei o caranguejo ali Puxa aqui O caranguejo vai pegar o esqueminha ali Pronto, deixa ele lá A gente vem aqui Ó, ó Armadilha de pão De pássaro Ele também serve Pegar uma taraninha com ele aqui Só pra gente não passar pela água Ok Boa Puxa o outro Sobe Sobe no baixo Então basta terminando Oita bichinho Calma aí Cê é doida Vai saber se ele morre nessa queda aí Não tô afim de Não tô afim de descobrir não Aqui é o que da questão Aqui tem uns quatro caranguejos Vou tentar chamar todos pra cá Chamei três E ainda Arrindo de eu morrer Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui Pra não morrer Boa Vamos balançar Cuidado se eles pegarem você É morte na hora Balançar mais um pouco Fica bem Aqui eu vou descer só um pouquinho Só pra chamar a atenção do outro Ele veio Ah, ele vai embora Já era Passamos seguro A gente ir embora A carniça Acho que o pior já passamos Agora Puxa E a gente passa Legal Vou fazer um laço aqui Enquanto isso Deixar aqui pronto Aê Vem pegar o Sisteminha aqui pra nós Agora subimos Vem Empurra isso pra direita Fazer contrapeso, né E o último Negocinho tá pra lá Aqui Pulei aqui, ó Legal Bora lá Ui Tem problema não se cair A gente consegue subir de novo E o último tá ali Boa Aqui já pode continuar mesmo Não tem problema Ligar o motor Puxar o trem Pra cortar a corda E a era Aqui, meu Cuidado pra não apertar o L2 Enquanto eu tô jogando o PS4 Cuidado pra não Porque senão ele vai segurar a corda E o barco vai passar direto E você fica Aí você morre Cuidado Apertar sem querer aí Já era E terminamos a fase Finalmente Tomou uma água aqui Pra refrescar Um peixinha 13 minutos Tá bom Pra acariciar o peixe agora Doidinho pra comer o peixe Mais um troféu Watch the waves Aê Pronto Colocando a porta-retrato Aê Legal E tem z aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Forte abraço Falou E é nóis Tchau